E olha, a expectativa de público pro São João de Campina Grande esse ano é de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Por conta desse grande fluxo de forrozeiros, né, tem a questão da dificuldade de estacionar os veículos ali no entorno do Parque do Povo. Vamos conversar ao vivo com o Rafael Gonçalves? Que tal, vivo por lá, pra explicar onde os motoristas podem deixar os veículos? Mostra tudo aí pra gente. Rafa, boa noite. Oi, linda, boa noite a você, boa noite a quem nos acompanha. Pois é, sexta-feira, o primeiro sextou do maior São João do Mundo desta edição e o público hoje aqui deve ser um dos maiores. Afinal, o cantor Wesley Safadão é a principal atração e nos últimos anos sempre atrai uma multidão aqui para a área do Parque do Povo. Foi difícil nesse exato momento pra gente, inclusive, até achar estacionamento, porque realmente o trânsito já começa a ficar bem mais intenso, o fluxo aqui nas imediações do Parque do Povo. Para falar sobre o serviço de mobilidade e trânsito, a gente conversa aqui com o Daniel Araújo, coordenador de trânsito da STTP. Daniel, hoje começa o rojão pra valer porque é, de fato, o final de semana, né, do maior São João do Mundo, o primeiro. E é hoje, aqui, as pessoas que precisarem estacionar, ter aqui, que usufruir do serviço de zona azul. Como deve fazer, qual é a principal orientação? Boa noite. Então, boa noite. A principal orientação é que as pessoas, primeiro, busquem o transporte coletivo, que inclusive é gratuito, a partir das dezenove horas. Então, pra aquelas pessoas que vão vir para o Parque do Povo e queiram evitar o trânsito congestionado, aproveita, né, esse momento e tenta vir de ônibus. E assim também como a sua ida. Então, é ônibus gratuito a partir das dezenove até as cinco da manhã. Melhor, até meia hora no final do último show. Então, é importante que as pessoas saibam disso. Não paga nada, não precisa apresentar, inclusive, cartão. É só entrar dentro do ônibus e seguir para o destino. Em relação à zona azul social, nós temos nessas ruas aqui no entorno do Parque do Povo, operadores, né, que eles estão com colete azul. E o valor, durante a semana, né, de segunda a quinta, cinco reais e sexta, sábado e domingo, dez reais. Então, nós estamos também com a equipe de fiscais de transportes e agentes de trânsito fazendo também esse monitoramento em relação à zona azul social. É importante também frisar que nas ruas aqui próximas, junto ao Parque do Povo, nós temos área para embarque e desembarque. Tanto para os particulares, né, os familiares que vêm deixar seus parentes aqui para curtir a festa, bem como para os transportes de aplicativo. Temos também pontos de táxi aqui junto ao Hospital da Clipse, próximo ali também à Rua Santa Clara. Nesses acessos que dá aqui ao Parque do Açú de Novo, né, que foi entregue na última quarta-feira pelo prefeito Bruno. Então, as pessoas que queiram também entrar pelo Parque do Povo, aqui pelo Parque do Açú de Novo, está um espaço realmente muito bonito. E ele dará acesso já aqui ao Parque do Povo passando embaixo aqui da ponte. Nós temos também pontos de mototáxi. Enfim, toda situação de estacionamento, embarque, desembarque e mobilidade, nós estamos atentos e afincos para que a festa aconteça dentro da tranquilidade que se é possível realizar. Mas a observação e o apelo que a gente faz é para aquelas pessoas que dirigem, que se for beber, evitem fazer essa prática durante São João, para que a gente possa ter um trânsito seguro em torno dos sinistros, né, para que a gente possa evitar as vítimas. O Parque do Açú de Novo, né, a gente tem aqui o local de entrada. A gente está mostrando para o pessoal, é ali, ó, vindo do terminal de integração, é possível aqui no Parque do Açú de Novo fazer essa entrada. Exatamente, né, vindo ali do terminal de integração, e é importante lembrar que amanhã também, durante o dia, o primeiro sábado, né, do mês de junho, nós teremos ônibus gratuito 24 horas, praticamente. Então, para as pessoas que amanhã forem para o centro, que forem para, né, as outras áreas, né, e praças de eventos que acontecem, por exemplo, a Vila do Artesão, nós temos também lá uma programação bastante fervorosa, pode-se caminhar também com ônibus que é gratuito. À tarde terá um jogo também. Então, amanhã, ônibus gratuito para todo mundo, para todos os destinos que eles queiram ir. Estacionamento, lógico, só em caso extremo, né, aqui próximo, mas tem essa opção também no transporte por aplicativo. Como é que está essa questão, né, você já falou de alguns pontos de desembarque, só reforçando aqui. Então, nós temos aqui, né, reserva de embarque e desembarque, aqui na rua Lino Gomes, próximo aqui de fronte ABB. Nós temos também na rua Doutor João Moura, que é a rua que está por trás, né, dos camarotes ali, com o novo layout aqui do Parque do Povo. Nós temos também no início da Sebastião Donato, bem como aqui na Crips, como eu falei. E é importante ressaltar que, ao lado ou junto ao próximo, a cada área de embarque e desembarque para motoristas e aplicativos, nós temos também pontos de táxi para aquelas pessoas que optem vir com o táxi. Daniel, muito obrigado. Bom trabalho para toda a equipe da STTP. A gente percebe que a movimentação ainda está pequena aqui de pessoas, né, chegando nessa entrada, uma das principais aqui próximo ao Hospital da Clipse, em Campina Grande, mas em outros pontos, lá na parte inferior, próximo aonde o palco agora está instalado, né, que é lá na região sul do Parque do Povo, já há uma grande concentração de forrozeiros e também de veículos chegando. Inclusive, é bom evitar aquela área ali do Açude Velha, a parte de trás do palco, porque realmente está bem difícil o trânsito daquela região desde já e tende a se intensificar ainda mais. A gente é agora, sete horas e vinte minutos, daqui a pouquinho tem bem mais. Linda, daqui a pouco a gente volta aqui de outro ponto do Parque do Povo, mostrando a movimentação. É com você. Combinado, Rafa. Obrigada pelas informações. E aí Mais uma vez.